Se você me encarar eu vou te visitar eu vou te visitar naquela Quem é você? Qualquer um pode fazer isso você escuta com atenção o fluxo? Templo do Mau e você, representante de Nagoya vazio Meu padre é um campeão que conquista o mundo Onde está o acadêmico? Não, é um barbeado Aia, fica viciado Entendi veja, o céu está ensolarado Rebellion Dalimer Revolution Tati agora Digamos que os apoiadores ou Se você tem um coração implacável É grande devo chegar lá algum dia Hum, quer dizer, eu tenho isso no meu coração Monge, Jiaran Ban SSSS Scatio Talcative Talcative Jazilanguaje Xeque 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 Cuidado Jiaran Ban SSSS Scatio Talcative Talcative Xileader Chute Kikikinakler Sangarama Ban Sangarama Ban Sangarama Ban Sangarama Ban Um Regra 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 O que é Rulilou? Eu sou governante A roleta também foi destruída Novinha em folha Música Se este é um sino enorme Tóquio Tóquio Bata Liri Uh Você sabe Fogo com um dragão Minha anarquia de impulso Uh Para perfuração de vento Olha , terapia Terapia Terra Ah Na época Se você não sabe É hora de saber Eu não preciso dessa opção Desafie para desenhar vividamente Se você pode curtir, é um jogo tão bom, e o man, o coração é o mundo Não se esqueça o que é Jiaran Ban SSSS Scatio Tau Cative Tau Cative Jazi Languagem Cheque, 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 cheque Cuidado Jiaran Ban SSSS Scatio Tau Cative Tau Cative Chile Ader Chute Kikikin Aquiler Sangarama Ban Sangarama Ban Sangarama Ban Sangarama Ban O que você pode ver? Sua bunda é Vsup, vsup, limeira é uma sensação boa, certo? Ei, dance, dance em temeida Is com um só coração Chubidu, dubidu, rubidu, dubidu, tiquili, 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 tatiço Ah, olá, controlador de microfone forte Eu vou comer crispio Vamos, 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 vamos O Jiaran Ban, Jiaran Ban Vamos, irmão Um Jí, língua faladora Um Jí, língua faladora Língua jazi Jí, conversa falante O Jí, jí, ei Sim, mude o ar O ar muda E eu, batendo o monge malvado Dragão do templo do malvado Você conhece Rá 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 A CIDADE NO BRASIL